Da Cunha, obrigado pelo papo, de verdade, foi muito foda. Não tem obrigado nenhum que não acabou, não. Ah não? Então eu falo aí. Não, é o seguinte, cara, assim, o... Agora rola prisão. Pois é. Você sabia, né? Sabia, eu tava só esperando. Porque eu não queria falar, mas tem a questão da apologia, que é um crime permanente. Então, pode entrar, pessoal. Chama aí, ó. Eu trouxe uma equipe. Cara, fi... Ih, caralho. Pode levar. Pode levar. Revista. Os dois, tchau. Galera, eu tô tranquilo. Não, a gente não fechou? Deixa ele pro saco, agora nós fica aqui assumindo o programa. Ó, eu tô assumindo o programa que já tá estourado de sucesso. Puxa uma cana lá, daqui a uns anos a gente se vê. Vai com Deus, tá? Não, eu tô livre, eu tô livre. Um abraço. Bom, então, cumprindo a palavra, eu e o Igor encerrando o programa. Monarca, daqui a alguns meses, volta. É, daqui a pouco ele volta. Devolve, meu amigo, caralho. Ele é usuário, mas meu amigo pra caralho. Pode devolver. Libera, libera que ele é meu truta. O cara é delegado. Ele mandou aí, ó. Ué, liberou? Liberou. Liberou. Não tá aportando. Não tá aportando. Não tô, meu amigo. Não deu nem pra fazer a hashtag Monarca e solto, né? E aí, galera? Vai estar a gente resolve isso. Vou ter que levar aquela bronca do juizinho. De novo. De novo. De novo. Eu já fui hoje amado mesmo. Já fui no carro, já me colocaram. Não acho motivo, mas eu não sei. De novo.